E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo cupons para o PicPay. Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que sai um cupom novo, promoção no PicPay sai primeiro aqui, como é o caso ontem, saiu dois cupons novos, ou saiu dois cupons novos, e tá primeiro aqui, depois vai pro YouTube, então recomendo que vocês participem, link tá aí embaixo, tem também o link aí com o vídeo com mais cupons, inclusive são cupons novos para você ativar no seu PicPay, clica aí e dá uma olhada. Vamos lá então para o primeiro cupom, tá, para ativar um cupom aqui no PicPay não tem segredo, você vai acessar a sua conta, vai clicar aqui em carteira, descer a página e vai escolher a opção de inserir cupom. Esse primeiro cupom é o seguinte, é o New Player, ok? New Player, ativar cupom promocional, no meu caso aqui eu já ativei, se você não ativou esse cupom ainda, vai aparecer essa mensagem para você, mandou bem, você ganhou 20% de cashback na Google Play, válido para compras acima de 50 reais, então comprando qualquer coisa na Play Store acima de 50 reais, você ganha o cashback de 20% limitado a 20 reais, então comprou um jogo, comprou lá um filme, comprou, sei lá, um livro, enfim, Play Store tem muita coisa para comprar, você ganha esse cashback, então esse cupom é para isso, muito top. O outro cupom é o seguinte, time do PC, então digita tudo em letra maiúscula, ativar cupom promocional, no caso esse é um cupom voltado para Steam, então se você joga no PC provavelmente você já tem a Steam aí, e aí você ganha 20% de cashback por lá, mesma coisa, compra de 50 reais, limitado a 20 reais de cashback, então comprou um jogo na Steam, você ganha esse cashback, acredito que dá para fazer também o esquema de comprar 2 ou 3 jogos ao mesmo tempo, pega os jogos baratinhos, 10 reais, 20 reais, 30 reais, comprou os 3, os 2 de uma vez só, dando somente de 40 reais, você já ganha aí o cashback, então muito bacana essa promoção. Dois cupons, um para Play Store, outro para Steam, na descrição tem mais dois novos cupons, além desses daqui, além do link do meu grupo no Telegram, fico por aqui e até o próximo vídeo.